A tomada de decisão por trazer um novo sócio requer uma certa organização. Então, assim, é importante que o empresário, primeiro, ele organize a sua empresa, ele entenda se existem realmente alguns passivos trabalhistas, passivos tributários ou não, porque tudo isso acaba contando na valorização da empresa. Então, se todos os seus contratos estão efetivamente assinados, se você tem todas as certidões negativas, então fazer o que a gente chama de uma due diligence prévia, entender realmente, conhecer a sua empresa e ver se sobre o aspecto jurídico ela atende adequadamente todas as regras, toda a legislação, porque o investidor vai olhar isso. É organizar a casa, né? É o mínimo. Aliás, já que a gente está nesse momento de virada e início de uma nova fase, primeiro organiza a casa para saber o que tem na mão.